Como será o esquema, o trabalho da Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar aqui em São Benedito neste período da eleição? Nós já sabemos da sua competência, já sabemos da sua dedicação, da sua luta em prol da segurança aqui de São Benedito, da sua parceria com os demais delegados e da sua atuação, que tem realmente surtido um efeito muito positivo. Mas doutor, nesse período eleitoral, senhor como delegado, quais as recomendações para a população, quais as orientações para os coordenadores de campanha, para os eleitores, para que nós possamos ter uma campanha onde a polícia possa estar participando da organização, e não tendo trabalho por conta de briga, de confusão. Muito boa tarde, doutor Mácio. Boa tarde, Chimenez. Eu agradeço inicialmente suas palavras elogiosas, agradeço o convite por mais uma vez estar aqui na rádio, para poder prestar alguns esclarecimentos à população. Sempre que me são dirigidos elogios, eu faço questão de estendê-los a toda a equipe policial civil que trabalha comigo, aos policiais militares, enfim, a todos que cuidam da segurança do nosso município de São Benedito. Ninguém trabalha só, eu sempre digo isso, e o nosso serviço, o nosso serviço de polícia, o nosso serviço de investigação, é um serviço feito em conjunto com todos que trabalham comigo, seja André, Arnaldo, Xerês, Tião, Luciana, Bete, Luciano, Ivo, e todos que fazem aquela delegacia. Meu grande amigo Jair, está passando por um momento difícil, mas, se Deus quiser, vai se recuperar. E, então, eu estendo os seus elogios a todos que trabalham comigo, e aqui mando um abraço a todos eles. E queria dizer à população do São Benedito que nós continuamos trabalhando sempre com o mesmo afim, desde o primeiro dia que chegamos aqui. As ocorrências aumentam, as ocorrências diminuem, mas a nossa dedicação continua sendo a mesma. Nesse período político, nós aumentamos o nosso serviço, aumentamos o nosso trabalho, realmente as ocorrências aumentam, em função dos ânimos um pouco exaltados, próximo à eleição, isso é normal de se acontecer, mas a delegacia está lá, trabalhando diuturnamente, trabalhando em regime de plantão, e para atender a todos os que nos procuram, independentemente de partido político, certo? E faço questão de ressalvar isso aí. A minha relação pessoal de amizade é muito boa com ambos os candidatos, nós nunca tivemos nenhum problema em relação a isso, então, independente da situação do eleitor, independentemente de quem ele vote, de quem ele goste, de quem ele vá votar, as delegacias estão à disponibilidade para atendê-los sempre no que for necessário. Muito bem. Doutor Márcio Fernandes, eu pude observar, lá em Guaraceaba do Norte, nesses dias, num evento político que aconteceu em Várzea dos Espinhos, um esquema policial muito forte, e que eu acredito que, de uma certa forma, proporcionou mesmo mais tranquilidade, mais segurança a quem participou daquele evento. E lá estavam, pelo menos, eu pude observar, três delegados. Eu vi o senhor, vi o doutor Miguel, e eu acho que o doutor Hudson também estava. Não vi ele assim, mas eu vi bem você, o senhor e o doutor Miguel. Então, estavam lá três delegados, vários policiais militares, e aquele mesmo esquema, quando tem um movimento político de facções em um município, ele é montado também, por exemplo, aqui em São Benedito, por exemplo, nós vamos ter agora os finalmente da campanha, não é isso? Me parece que as três facções políticas daqui, nós temos três candidatos a prefeito, estarão promovendo eventos daqui até o dia 4, não é isso? Como é que vai ser nessa, com relação a São Benedito? Vai ter aquele mesmo esquema de Guaraciaba? Nós estivemos em Guaraciaba do Norte, atendendo a uma solicitação do colega delegado de polícia do lado, doutor Hudson. Realmente estivemos lá reforçando a segurança, não só nós delegados de polícia, como também os policiais militares. Isso tudo por quê? Porque em Guaraciaba foi requisitado esse reforço, foi requisitado esse reforço, em função da possibilidade de vir a haver naquele município algum desentendimento, uma discussão, algum abrigo, algo pior. Então, foi requisitado esse reforço. Se em São Benedito nós não vemos um aparato de segurança daquele nível, em relação aqui aos comícios ou às carreatas, nós podemos encarar isso, talvez, de forma positiva. Talvez porque aqui em nosso município nós não tenhamos a necessidade desse reforço, talvez porque aqui não venhamos a vislumbrar problemas maiores, como os que poderiam ocorrer em Guaraciaba. Sei que aqui houve um homicídio durante um comício, sei que teve uma ocorrência de disparos de arma de fogo aqui na Avenida Tabajara há alguns poucos dias, mas quero ressaltar que em ambos os casos, pelo que me foi relatado, não foram divergências políticas que motivaram esses delitos, mas sim divergências pessoais. Gostaria de deixar isso bem claro. Em outras palavras, poderia ocorrer num comício, poderia ocorrer na Avenida, como poderia ter ocorrido dentro da casa de cada um. Foram divergências pessoais que resultaram nesses delitos, nesses crimes, em que teve, infelizmente, absolveu a falecer. Mas aqui em São Benedito, eu, do meu ponto de vista, vejo uma relativa tranquilidade durante o período político. Claro que os ânimos estão exaltados, mas os extremos ainda não foram atingidos, felizmente. Eu espero que nós cheguemos até o dia 8, dia da votação, sem que nós tenhamos nenhum problema mais ligado diretamente à política. Como eu ressaltei, os fatos que aconteceram não foram ligados à política, foram problemas pessoais que foram, infelizmente, se resolver no local errado e na hora errada. Muito bem. Falando sobre esses fatos aí, doutor, os responsáveis já foram identificados e presos, que se envolveram, no caso, nos disparos e no crime de morte? Sim. Os responsáveis já foram identificados e presos. Graças aí, eu sempre menciono, um excelente trabalho feito pela Polícia Militar, na pessoa do meu amigo Cabo J. Silva, que está a frente do destacamento. Ambos presos em flagrante, né? Tanto a pessoa que praticou o homicídio, no comício, quanto o que afetou disparos de arma de fogo aqui na Avenida Trabajara, cerca de uns dois, três dias atrás. Muito bem. Nós estamos conversando com o delegado de Polícia de São Benedito, o doutor Márcio Fernandes, falando sobre o trabalho da polícia aqui em São Benedito. Graças a Deus, o nosso apelo, feito aqui diariamente na rádio, das autoridades também, que a gente traz para entrevistá-las aqui, está sendo bem recebido pela população de São Benedito, para que tenhamos uma campanha da paz, uma campanha do amor, uma campanha da tranquilidade. Uma campanha onde possamos respeitar as diferenças uns dos outros, para que saibamos o seguinte, que política é para debatermos, é para brigarmos na ideia. Esse negócio de briga pessoal passa para ser por ignorante, né? Aí não é o lugar certo para isso. E que usamos as propostas de cada candidato e colaboremos com o trabalho da polícia. Caso alguém possa observar algum movimento suspeito, alguma situação que possa levantar suspeita de crime eleitoral, de crime político, ou de qualquer tipo de comportamento, como essa pessoa deve proceder com relação à polícia militar e à civil, doutor Márcio? Nós estamos abertos aí a denúncias, né? O nosso número 36266212, ele funciona preferencialmente no horário comercial, mas é claro que nós temos policiais 24 horas para atender qualquer tipo de ocorrência. Crimes políticos mais comuns, a gente vê aí a compra de voto, no dia da eleição vê o transporte de eleitores, esse tipo de coisa, isso tudo é proibido. Outros tipos de delitos geralmente não são ligados a crimes políticos, lesões corporais, xingamentos, esse tipo de coisa, a gente leva já para o lado do Código Penal e não para o lado do Código Eleitoral. Mas qualquer tipo de denúncia, como compra de votos, coação de eleitores, constrangimento a eleitores, e esse tipo de coisa, pode ser encaminhada à delegacia, que nós faremos tudo possível para averiguar, e se for o caso, se for constatado realmente a situação do flagrante, podem ter certeza que, como já disse antes, independentemente de quem estiver cometendo esse delito, vai responder nas penas da lei. Muito bem. E agora, qual a recomendação, o senhor, como delegado de Polícia Civil de São Benedito, passa ao eleiturado, à população de São Benedito, para que nós tenhamos realmente esse percurso até o dia 7 de outubro e até o dia 8, quando teremos já o resultado, de modo que a população possa ter a campanha que nós estamos querendo aqui, doutor? Eu acho o seguinte, que você, eleitor que está me ouvindo, que já sabe em quem você vai votar, e eu acho que a maioria dos campeonatos já sabe, da mesma forma que, para você que está me ouvindo, que já tem o seu voto certo, uma pessoa não vai lhe convencer a trocar de voto, então eu acho que você também não vai convencer outra pessoa. Então eu acho que de nada adianta ficar brigando em meio de rua, ficar discutindo, ficar com piadas, ficar com chacotes, esse tipo de coisa. Eu acho que não é assim que você faz uma campanha. Eu acho que o papel do eleitor é votar de forma consciente e no melhor candidato, na pessoa que tem a melhor proposta para a cidade de São Benedito, no que oferece as melhores condições, e na pessoa em quem você confia. Acho que esse tipo de pensamento é um pensamento antigo, um pensamento retrógrado, essa questão de ficar com discussões no meio de rua, porque efetivamente não se leva a nada. Na verdade, leva. Leva muitas vezes a delegacia e algumas vezes a cadeia. Na cidade de Biapina, algumas pessoas já foram detidas, por conta de discussões nesse sentido. Aqui em São Benedito, alguns procedimentos já estão sendo feitos, instaurados. Até agora, nenhuma prisão é flagrante nesse sentido, por conta da eleição em si. Mas é o tipo da coisa. Pode acontecer? Pode. E que não seja você que está me escutando a ir parar na delegacia para responder um procedimento. Eu acho que acusações, através da internet, através do Facebook, esse tipo de coisa, são sem fundamento. Eu acho que são coisas infundadas, que não levam a nada, que não vão ganhar votos, não vão conseguir angariar votos para quem quer que seja. Então, eu acho uma extrema perda de tempo para as pessoas que discutem, que debatem, as pessoas que chegam, quando discutem e debatem, no sentido da ignorância, da... De maneira irracional. De maneira irracional. Muito obrigado. Então, eu acho que isso é uma tremenda perda de tempo, que não leva a nada, não vai convencer o seu opositor a votar no seu candidato. Mas você pode ganhar uma dor de cabeça grande na justiça. Muito bem. Olha, nós viemos aqui na região, o senhor conhece algum caso de alguém que teve problema por causa da internet? Mesmo. Já tem? Já, já tem, já tem. O que foi o que a pessoa fez? Difamação qualificada, né? Através da internet. As pessoas utilizam de fotos. Infelizmente, eu tenho um Facebook. Tenho. Mas no meu Facebook não tem uma foto minha. Na verdade, eu creio, e não só para poder ver os outros, né? Então, eu só tenho o meu nome e só. Eu coloquei o mínimo de informações possíveis. Mas as pessoas costumam praticamente entregar a sua vida através desses sites, né? Dessas redes sociais. Então, você entra no Facebook, desde que você sabe tudo o que a pessoa faz, o que ela não faz, para onde foi, para onde não foi. E esse tipo de informação que, na verdade, não cabe a ninguém, a não ser a própria pessoa. As pessoas, hoje em dia, gostam muito e se expor. Infelizmente, elas se expõem demais e muitas vezes se prejudicam por isso. Quantas pessoas nós já mandamos para a justiça por conta de informações de redes sociais, Facebook e Orkut, né? Então, o que acontece? As pessoas se expõem muito nessas redes sociais e põem lá suas fotos e põem o que querem. E outras pessoas de má fé pegam as fotos dessas pessoas, essas imagens, e colam nas suas respectivas páginas e daí passam a fazer as maiores informações possíveis, como também muitas montagens e esse tipo de coisa. Responde ao processo quem faz isso? Responde. Responde. Responde ao processo de formação qualificada, vai para o fórum e lá vai ter que se acertar com a justiça. Aqui nós já tínhamos alguns casos nesse sentido e nessa época eleitoral esses casos vão aumentando. Nós estamos atuando e estamos reprimindo da melhor forma possível. Muito bem. Doutor Marcio, eu agradeço a sua vinda aqui ao estúdio da Nova Plan e digo mais, que nós estamos à inteira disposição para colaborar com o serviço de qualquer autoridade aqui de São Benedito no que for possível para que a ordem seja estabelecida. Muito obrigado. Fique à vontade para fazer suas considerações finais aqui no programa de Ornaldo Aplan. Eu agradeço a atenção, Ximeno, na verdade o prazer é todo meu estar aqui e poder prestar algumas informações à população. Gostaria de pedir mais uma vez que nesse período final de campanha política as pessoas mantenham a calma, mantenham a sua humildade, mantenham a sua honra, a sua sensatez, que não provoquem discussões em meio de rua porque isso é coisa de gente baixa, vale ressaltar. Não vale a pena esse tipo de coisa que da mesma forma que querem ser respeitadas no seu posicionamento respeitem o posicionamento do outro também. Se tiver algum tipo de problema nesse sentido, compareçam à delegacia e como eu já disse independentemente de partido, independentemente de posição política, serão todos muito bem atendidos e os procedimentos serão feitos porque nós atuamos sempre de forma muito imparcial aqui dentro da cidade de São Benedito. Muito bem gente, conversamos com o delegado de polícia de São Benedito, o doutor Márcio Fernandes, trazendo para nós informações importantes sobre o trabalho da polícia civil e da polícia militar nesse período que já está na reta final a campanha eleitoral em todo o Brasil e especificamente sobre o trabalho deles aqui, dos policiais, em São Benedito. A hora certa para você agora são 13 horas e 9 minutos e eu volto já já aqui no Jornal da Plan. Deus te abençoe a vocês. Eleitoral da Plan. Não. 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 Obrigado.